Prefeita Mariani E sinta a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na pilha então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E na da minha bala que delícia Hoje eu tô de boa, tô na brisa E na da minha bala Assim eu canto Eu tô na brisa Hoje eu tô de boa, tô na brisa E na da minha bala que delícia Assim eu canto Se machinando essa pista até o dia amanhecer Se choca nessa mesa, quero te amarecer Se choque, se choque, se choque, se choque, se choque Se choque nessa mesa, quero te amarecer E eles tão passando a casa, tô fazendo uma estrada A viu e sou posto e hoje as partes vai te praia Despreste atenção, essa é a visão Eu tô em cardeal e tô portando minha pressa Tô na pressa Eu tô de boa, tô na brisa Vou cantar minha bala Eu sou canário E tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Eu tô em cardeal e tô portando minha pressa Assim eu canto Fazendo a conta E eles tão passando a casa, tô fazendo uma estrada Abri o isopro que hoje a tarde vai ter praia Não perca isso a missão, essa é a missão Só quem tá feliz joga o braço, levanta a mão Vou na mesa, leva o trio Pegada minha barra Pegada minha barra Pegada minha barra Pegada minha barra Pegada minha barra, que delícia Fazendo a conta Se choque nessa pista até o dia amanhecer Se choque nessa pista Eu quero grupo, eu quero grupo Se choque Se choque nessa pista até o dia amanhecer Vem, toca-se, passa-la em casa, tem paz Vou prestar atenção Só quem tá feliz joga o braço, levanta a mão Oi gente, beijo Princesa linda Princesa linda Vamos João Freire Assim eu cantor E é Dona Brisa Dona Brisa, lenda, da linda Boa Dona Brisa Canta minha barra, que delícia Swim Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Hoje eu ligando Princesa linda Hoje estou com ela Nordeste de Amaralina A Cajutiba Os meus inimigos estão domindo mal É só o resultado do final do jogo Tô ganhando de novo o pé Deve ser que faço por amor Aproveita que bate o pé E prefeito a Maria Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time Fala que tá tudo certo Ontem eu vinha na minha vitrine Hoje estou com ela Deus me dá tudo o que peço Sim, esse teu olhar Deve ser insensual Não mexe comigo Que eu tô perigoso Os meus inimigos estão domindo mal É só o resultado do final do jogo Tô ganhando de novo o pé Deve ser que faço por amor Aproveita que tá de pé É trepe com beijo Beijo com trepe É nóis da sacada do décimo oitavo Tô girando um mundo de motão de carro É nóis da sacada do décimo oitavo Tô girando um mundo de motão de carro É nóis da bala do décimo oitavo É nóis da sacada do décimo oitavo É nóis da sacada do décimo oitavo Tô girando um mundo de motão de carro É nóis da bala do décimo oitavo É nóis da sacada do décimo oitavo É nóis da bala do décimo oitavo Esse meu olhado e dele sensual Não mexe comigo que eu sou perigoso Só quem tá feliz levanta a mão Quebra, quebra, quebra Vamos ganhar de novo, né? Deve ser que passou por amor Aproveita que dá de pé É trepico, beijo, beijo, cobré É besta sacada do décimo oitavo Tô girando o mundo de montão de carro É besta sacada do décimo oitavo Eu tô em casa de Alta Silva Vambora, balança, vambora, vambora, vambora Cruvo amanhã, show Quando eu tava com a cabeça Quero engolir amarrar Eu quase estou vinte em meu paredão Pra fazer chá de panela Por causa dela Quis colocar uma colher em mim Proibir a minha gela De minha quidra na janela Agora eu tô solteiro Olha como tá minha mesa Quatro novinha descendo no chão Quebra Existem quatro novinha descendo no chão Com o risquinho da cabeça Quatro novinha descendo no chão Com o risquinho da cabeça E sei agora eu tô solteiro Existem quatro novinha descendo no chão O uísque na cabeça, o uísque na cabeça Esses quadros não vinha nascendo no chão O uísque na cabeça, onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Quase eu consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão Pra fazer chão de panela Quis com a garota colhendo em mim E virou minha gela Agora eu tô solteiro Eu te esquadro na minha dasendo no chão Quebra, 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 quebra O uísque na cabeça Eu te esquadro na minha dasendo no chão O uísque na cabeça Quatro na minha dasendo no chão O uísque na cabeça Eu tô solteiro Segura o triomotor O uísque na cabeça Tá cheio, tá cheio Pedi pra parar Agora eu tô solteiro Joga Eu te esquadro na minha dasendo no chão O uísque na cabeça O nome da prefeita é Maria O uísque na cabeça Foi quatro na minha dasendo no chão O uísque na cabeça Quatro na minha dasendo no chão O uísque na cabeça Você tava com a cabeça Mas consegui me salvar O uísque na frente Deu paredão Pra fazer da divanela Quis palocar uma coleira Proibir a minha gela Aí mulheres Bota a minha dasendo no chão Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Oi, agora eu tô solteiro Olha como tá minha mesa Bota o novinho da zero no chão Quebra cardeal O uísque na cabeça O uísque na cabeça O uísque na cabeça Quando eu tava com a cabeça Quando eu tava com a cabeça Querendo me amarrar O uou, mas consegui me saltar O uou, mas consegui me saltar Fazer que eu pedi meu paredão Pra fazer chá de panela Proibir a minha gela Proibir a minha gele Quis palocar uma coleira Quis palocar uma coleira em mim Proibir a minha gela A de minha gela A de minha gela Bora lá Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Vai no chão Bota a mão na cabeça Vai no chão O uou, quase patrovinhas Eu tô solteiro Você fazkapta, �onochão Você faz coatri주 no chão Quis pal stakeholder E por agora eu sou sozinho Os quatro novinhas descendo no chão Os quatro novinhas descendo no chão Os quatro novinhas descendo no chão Oi gente, boa noite Obrigado pelo carinho, me chamo Igor Canário O príncipe desse povo, só não aí Os quatro novinhas descendo no chão Os quatro novinhas descendo no chão Sai, sai, sai do meu pé Você for da trabalha com uma onda diferente Você for da trabalha com uma onda diferente Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai do meu pé Quem é a frente? Você for da trabalha com uma onda diferente E bateu, bateu, grupou O bateu, bateu, balançou Quem é o balanceu? O balanceu? O balanceu? O balanceu? He disse saia, sai, sai da minha frente Sai, sai da minha frente Você for da trabalho com uma onda diferente Você for da trabalha com uma onda diferente Sai, 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 sai Sai, sai, sai com o meu pé Só foi dar trabalho de uma hora diferente E bateu Balançou, balançou Balançou, balançou Ele disse, sai, sai, sai da minha frente Obrigado pelo carinho cardeal Só foi dar trabalho de uma hora diferente E bateu 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 Balançou 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 Beijo principal Beijo principal Beijo principal Segura o trio, motor Beijo construction Beijo Olympic Valee